oi gente seja bem vindo aqui a mais um vídeo do tapa olho azul hoje tapa olho azul teve problemas para gravar o vídeo dele ontem também eu resolvi mostrar para vocês um pouco sobre os bastidores de como é que ele grava o vídeo dele os vídeos dele aqui como vocês conhecem né tá a entrada do roblox a página inicial ele sempre vem aqui chega aqui né na abertura do perfil dele faxdramer escolhe aqui um jogo realmente ele tem os favoritos do momento ele jogou duas vezes esse aqui ontem de noite hoje e as duas gravações deram errado normalmente ele grava às vezes né normalmente ele grava sozinho e às vezes ele grava com algum amigo um colega que esteja aqui né conectado também então ele tentou jogar e gravar esse aqui murder party com vini esse aqui que está jogando murder mystery 2 agora aqui se você não conhece aqui você vê que os amigos estão jogando se estão conectado ou não e aí ele entra no jogo né entra aqui no jogo e ao entrar no jogo ele começa a jogar e a gravar esse aqui é o instrumento de gravação do vídeo é um aplicativo chamado ocam em que você pode pegar e gravar é todo o conteúdo que tiver aparecendo na tela do seu computador então no momento estou gravando isso aqui usando ele estou deixando ele aparecer aqui para vocês verem como é que grava qualquer um pode fazer é a beleza de hoje em dia qualquer pessoa qualquer criança qualquer jovem adulto velho pode pegar e gravar seu vídeo aqui na internet nesse momento é que o cachorro está me lambendo vem aqui cachorro vocês verem aqui é aqui ó cachorro é muito carente gosta muito de atenção né cachorro então vamos lá continuando aqui mostrando como é que funciona como é que é feito os vídeos aqui no tapa olho azul aqui ele entra no jogo eu não sei não conheço jogo eu sei que das duas vezes que ele jogou ontem e hoje para tentar gravar por alguma razão acho que o vídeo ficou muito longo não sei e aí na hora de ele fazer o processamento final aqui no ocam não deu certo 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 não gerou o arquivo adequadamente eu não sei nem o que é para fazer deixa eu ver se que se eu coloco os sons de volta ele normalmente tira os sons que volume ó tá aqui será para fazer o que aqui ele anda aqui ele anda aqui murder party festa assassina ou é festa de assassinos de matadores ah aqui é para comprar isso aqui é comprar esse bichinho aqui ah aqui vai para o ambiente para ver aqui tá todo mundo indo para o relógio time assassino ganhou ah tá quem foi vencedor ah eu acho que é tipo murder mystery ele vai para o ambiente aí uns jogam uns são é tipo pega né o pega vai procurar pegar os outros quantos outros tentam sobreviver aqui próximo jogo começa em um minuto ele gosta de colocar a tela toda né é colocando a tela toda com o ocam o que pode acontecer é ele não vê que deu errado a gravação o ocam ele gera uma ó eu sou assassino como é que eu faço para matar eu não tenho nem arma ah um eu tenho que sair matando os outros competidores quer dizer eu sou pega do jogo eu não gosto que esses jogos usam os termos assassinos essas coisas assim é basicamente pega pega né mas aí né eles ficam criando essas coisas nas no vocabulário das crianças essas coisas feias olha que isso aqui é uma moeda para pegar ah peguei uma moeda ah fui morto ahn eram dois assassinos entendi o time assassino ganhou de novo é bom isso aqui foi o jogo deixa eu fechar isso aqui é assim que ele grava é assim que ele joga acho que ele ficou agoniado ontem ahn vai ter um evento grande aqui porque ele jogou muito tempo para tentar ganhar o jogo e não conseguiu talvez e aí demorou acho mais de uma hora com o jogo rolando e aí vocês sabem que mais de uma hora num jogo muitas vezes pode acontecer do 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 vídeo ficar muito longo e aí por alguma razão não não ficar bom aqui já tem seis minutos de vídeo só para mostrar para vocês como é fácil fazer isso aqui vou entrar um jogo que eu pessoalmente já sou mais familiar que é vou colocar aqui o build a boat build a boat for treasure já viram falar olha tá em português agora constrói um barco por tesouro que interessante eles agora traduziram para português e aí os jogos vão evoluindo né junto com a própria habilidade dos jogadores acho que é por isso que o roblox faz tanto sucesso há tanto tempo que os jogos vão ficando mais atualizados e os jogadores vão ficando mais habilidosos aqui como ele jogou já muito esse jogo aqui eu só vou mostrar aqui um pouquinho da minha habilidade para completar aqui o vídeo de 15 minutos deixa eu lembrar como é que faz acho que é isso aqui é aqui primeiro deixa eu colocar assim para cima e afastar um pouco e fica mais fácil humm cachorro cachorro feidou aqui que feidou a Maria está fazendo tudo errado aqui a Maria Eita Ave Maria o barco está todo furado todo cheio de buraco faz muito tempo que eu não jogo esse negócio então eu vou com vocabilidade para pegar e encaixar as coisas no lugar aqui eu vou tentar cobrir todos os buracos aqui para o barco não afundar de vez se é que isso é possível na verdade não é nem uma jangada a Maria eu nem lembrava de ter tantos blocos ah não sou eu por isso no meu perfil eu sei que eu tenho muito menos blocos que quando eu jogo jogo bem menos do que para a Olha Azul e aqui o Foxy Drainer ai eu acabo acumulando menos coisas em qualquer jogo até inclusive aconteceu uma coisa estranha no meu computador meu computador está dizendo que eu não consigo mais jogar Roblox porque a coisa de vídeo lá não está adaptado acabou colocar aqui o que a cadê aqueles blocos mais resistentes aqui só para ver até onde eu vou acabou também tem mais aqui aqui quem já conhece esse jogo sabe que o importante desse jogo apesar de ser legal quando alguém constrói um barco todo bonito todo cheio de coisa mas o importante é fazer um barco que aguente o máximo possível as pancadas que acontecem durante a viagem acabou acho que está bom né deixa eu ver aqui se se eu já se eu como é que eu faço aqui aqui ficou cheio de buraco o barco ahhh meu deus está todo emburacado o barco eu achei que estava mais protegido deixa eu vim para dentro do barco achei que tinha dado um bug pronto já estou dentro do barco agora deixa eu ver se eu tapo mais aqui os buracos vou fazer um negócio aqui com pressa para poder só mostrar para vocês o processo de gravação do tapa-olha azul engraçado esse troço aqui do lado isso aqui ficou muito estranho uma torre no barco eu lembro que das outras vezes que ele jogou isso aqui ele estava fazendo uns barcos muito legais eu sei que tem um jeito de... 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 como é que diz? tem um jeito de... de colocar um... um... um barco que... que tenha sido já montado que está salvo aí mas eu esqueci como é que faz meu propósito aqui não é bem simplesmente ficar jogando é mais só mostrar para vocês as coisas é... tá... tá... tá bom acho que tá bom aqui eu tenho que voltar aqui né pronto olha tem coisa de pintar também agora isso é novo não sabia que podia pintar não sabia que podia pintar não sabia que podia pintar olha ele pinta agora interessante tá bom tá bom chega como é mesmo aqui lançar né então dá uma girada aqui pra vocês verem o... o barco que eu fiz entre aspas vamos lançar o barco e aí o barquinho vai andando e eu tenho que passar por todas as fases que tem lá do... do... do negócio lá não sei se vai pra cá ou pra cá tá lá ixi vai bater aqui já ah não é... eu fiz um barco que não dá para navegar porque ele não tem leme não tem propulsão não tem nada então o máximo que eu posso fazer é olhar aqui o negócio fica andando e aqui né não apareceu ainda mas aí aqui a cada coisa aqui que vai aparecendo vai passando por fases novas aí vai batendo nas coisas aqui ele vai perdendo parte eu acho pelo menos era assim antes olha agora ver se eu consigo passar pelo menos por uma fase antes de o barco arrebentar todo e meu bonequinho ser destruído quer dizer na verdade nem eu não é Foxy Dremer o meu Fabiano Metal teria que tentar pela minha conta é até bonito isso aqui olha o cenário bem interessante tem umas flores gigantes é legal do Roblox que eles atualizam aí também com novos temas novas cores mas no fundo é tudo a mesma coisa os desafios são colocados para os jogadores continuarem querendo ir adiante ah tá agora que eu tô vendo antigamente eu não tinha isso aqui não aqui é uma espécie de mapa a medida que eu vou avançando conseguindo passar pelas fases vai contando aqui e aí eu vou ganhando mais pontos no final mais ouros essas barrinhas de ouro aqui consegui passar ah essa é da música olha as notas musicais legal o barco até que tá aguentando esse barco todo troncho aqui vai batendo nas coisas nos instrumentos e vai gerando notas musicais qual será a próxima coisa cogumelos essa aqui vai se não tem nada aqui é a perspectiva de primeira pessoa olha a vitória regia deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem 16 minutos 16 minutos é vocês viram que o Alcan é muito muito prático de usar né gente aqui inclusive eu posso apertar um botão e dar pausa e depois continuar gravando é o barco tá até que aguentando muito deixa eu ver se eu venho pra um lugar mais seguro aqui eita e agora qual será o perigo aqui olha o que é isso aqui olha e o barco já foi todo quase destruído dá pra chamar isso aqui de barco pronto estou morrendo 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 ainda consegui passar para o próximo morri acabou ó ganhei 80 barras de ouro vendo aumentou aqui a pontuação Até que eu Pra quem não joga há muito tempo Até que eu não tô tão ruim Bom, então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui do Tapa Olho Azul Comigo, Fabiano Metal Só mostrando pra vocês como é que é E agora eu vou encerrar aqui apertando Stop Valeu E agora eu vou encerrar aqui